Mais um testados em um minuto e dessa vez eu cheguei para testar o BT Blur, o primer da linha da Bruna Tavares. Então bora lá conhecer um pouco sobre esse produto. O BT Blur é um primer matificante que vai minimizar os poros através de um disfarce óptico. O que isso quer dizer? Que visualmente você vai parecer com aquela pele lisinha, sem imperfeições. Ele vem nessa embalagem que assim como todos os produtos da linha da Bruna Tavares é bem bonita e tem 10 gramas de produto. Então é só espalhar no rosto. Ele tem um cheirinho bem gostoso, bem suave. E ele tem vitamina E na sua composição, que é um poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Pronto, apliquei na metade do rosto e senti que o produto tem um toque aveludado e ele espalha fácil pela pele. E além disso, achei que ele diminui sim os poros e diminui a oleosidade. Bom, eu amei o produto, achei que vale a pena sim, ele cumpre a sua função. Você já testou o BT Blur? O que você achou? Me conta aqui embaixo que eu vou amar saber. E também comenta qual outro produto que você quer muito que eu teste em um minuto, que eu volto pra testar. Um beijo e até o próximo!